Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou com o domingo de pôcate A meu bisco, femei, maritate Eu vou com o domingo de pôcate A meu bisco, femei, maritate De dragos eu na graiúva De toate lhe-am dus com a forma Mă dragă eu am acum N-o pot dulcie cu minșonat Salto, 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 salto Haide și culoțiu A CIDADE NO BRASIL Você vai me dar, Doamne, o meu Calevasta ta não te mănânca De Tôrgujou na Graiuba De toate le-am dus cu vorba Mã-draga, eu am acum N-o pot duce com minçora De Tôrgujou na Graiuba De toate le-am dus cu vorba Mã-draga, eu am acum N-o pot duce com minçora Bãia, 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 bãia Bine-ați venit să facem primirea asta frumoasă pe Hora Bine-ați venit, bine-ați venit O primire frumoasă pentru Toată lumea prezentă, bãi Azi Hai de cușoare Azi Música 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 Arei mândra, arei mândra, aluniță Unde, mă? Música Copi le-a jos, copi le-a jos, pe-a sub sculfiță Música Arei-me-ndra, arei-me-ndra alunita Música Ia-os, da jurei Cole a jos, cole a jos, pô, sub, su-tica Ia-os Of, arei, de bine, dor A voce põ piciorou, jogo Música De ma vaci, do'nne, canzonor Of, arei, de bine, dor A voce põ piciorou, jogo De ma vaci, do'nne, canzonor Haide! Muzi, 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 muzi O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?